Olá, boa noite. Boa noite. Ministro Edson Fachin nega recurso de Lula. Relator da Lava Jato suspende julgamento de pedido de liberdade do ex-presidente que estava marcado para a próxima terça. Tribunal de Porto Alegre homologa a delação de Antônio Palocci. Conteúdo do acordo segue sob sigilo. Na Lava Jato, o ex-petista foi condenado a 12 anos de prisão. A procuradora-geral diz que líderes do PP ameaçaram de morte e prometeram casa e cargo à testemunha. Dodi afirma que senador Ciro Nogueira e deputado Eduardo da Fonte tentaram obstruir investigações. E na Copa da Rússia, Brasil passa sufoco, mas derrota Costa Rica e assume liderança do grupo. Gols de Felipe Coutinho e Neymar saíram nos minutos finais da partida. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. No Todo Seu de hoje, Vini Rodrigues mostra como funciona o futebol de mesa. E na hora do futebol de campo? O que colocar na mesa? A nutricionista Carolina Santos dá dicas de petiscos saudáveis para assistir o Mundial. No musical, tem o rock rural do Goiano Chau. Você viu só que legal? Eu tenho certeza que você não vai querer perder. Todo o seu é hoje, 10h30 da noite. E claro, eu estou aqui te esperando, né? Vem. Tá afim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper. Um lugar certo pra você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem pra fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero. Paixão por comunicação. O Brasil terá pela primeira vez uma base nacional comum curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação. Governo Federal. A seleção está na luta pelo Hexa Campeonato. E neste domingo, você confere as principais polêmicas do jogaço contra a Costa Rica. Fique por dentro de tudo o que está rolando no Mundial. Fique ligado no Mesa Redonda. Neste domingo, nove da noite. Oferecimento LuxColor. Tudo que é muito bom, é tão bom quanto pintar com LuxColor. Rede PixCorp. A sua rede de peças e serviços no Brasil. Brasforma. Soluções para diversos ambientes. Há 100 dias, a vereadora Marielle Franco, do PSOL, e o motorista dela, Anderson Gomes, foram assassinados no Rio de Janeiro. Mas até agora, nem sinal dos culpados. Foi na noite de 14 de março. Na saída de uma reunião no centro do Rio de Janeiro, a vereadora do PSOL voltava para casa com uma assessora e o motorista. No trajeto, dois homens, num carro, atiraram contra o veículo em que ela estava. Foram vários disparos. Quatro acertaram a cabeça dela. Três, as costas do motorista. Marielle Franco e Anderson Gomes morreram na hora. Nada foi levado. A repercussão do crime foi imediata. Protestos em todo o país e fora do Brasil reuniram milhares de pessoas. Eleita com 46 mil votos, a vereadora carioca era defensora dos direitos humanos e crítica da violência policial. Mãe, lésbica e negra, também lutava contra o racismo e a homofobia. Desde o início, a hipótese de crime político pesou para dar uma dimensão simbólica e internacional ao caso. A polícia sabe que o crime foi premeditado, que o carro da vereadora estava sendo seguido horas antes da execução e que a munição 9mm tinha sido desviada da Polícia Federal. Embora o caso siga sob sigilo, já foram apontadas falhas da perícia, como a descoberta tardia da arma usada no crime, uma submetralhadora HK-PM5. No início desse mês, um delegado chegou a divulgar uma carta na qual desabafa sobre as péssimas condições de trabalho. Os investigadores admitem que a atuação política de Marielle deve ter sido a motivação para o assassinato. Ações que ela promovia em comunidades incomodariam os milicianos, investigados como os mandantes do crime. Mas, de concreto, é que mesmo depois de 100 dias da morte de Marielle Anderson, só há suspeitas. Uma testemunha apontou o vereador Marcelo Siciliano, do PHS, e o ex-PM Orlando Curicica, que está preso, como os mandantes do assassinato. Os dois negam a participação no caso. Um líder comunitário, Alexandre Pereira, que era auxiliar do vereador, foi encontrado morto dois dias depois de prestar depoimento sobre a morte de Marielle Anderson. Para marcar a data, a internet virou espaço de cobrança por justiça. A hashtag 100 dias sem ela teve destaque no Twitter e no Instagram durante o dia. O PSOL, partido a que Marielle era afiliada, divulgou um vídeo que se espalhou nas redes. A situação das polícias no Rio de Janeiro é o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Em fevereiro, quando o seu governo derretia, Michel Temer tirou da cartola a intervenção na segurança do Rio de Janeiro. Disse que derrotaria o crime organizado e as quadrilhas. Passados quatro meses, com o governo já em estado líquido, aquilo que Temer chamava de jogada de mestre revelou-se um tiro no pé. Comunidades pobres do Rio continuam sob fogo cruzado. Acaba de descer a cova o corpo do menino Marcos Vinícius, 14 anos, morto a caminho da escola numa operação policial. E a morte da vereadora Marielle Franco completa 100 dias como um símbolo da ineficiência do Estado diante do crime. Ninguém disse ainda com todas as letras, talvez por pena. Mas a intervenção federal no Rio já evoluiu da condição de hipocrisia eleitoreira para o estágio do fiasco. Os efeitos temporários do cinismo foram substituídos pelo império da lógica. Esgotada a fase do espalhafato, resta a evidência de que segurança pública não é boa matéria-prima para passes de mágica. O único efeito prático da esperteza foi a transferência da batata quente da violência do Rio para o colo de Temer. É isso que acontece quando um presidente adota a marquetagem como método de governo. Boa noite. Superior Tribunal de Justiça mandou para a primeira instância os processos contra o governador de Minas, Fernando Pimentel, do PT. A determinação foi do ministro Herman Benjamin, que era relator dos processos no STJ. Na corte, o governador é investigado na operação Acrônimo. Em um dos processos, o petista já virou réu por corrupção. Pimentel é acusado de beneficiar a Odebrecht em processos na Câmara de Comércio Exterior entre 2011 e 2014, quando era ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio no governo Dilma. Segundo o Ministério Público, em troca de benefícios à empreiteira, Fernando Pimentel combinou o recebimento de 15 milhões de reais em espécie a título de propina. O acerto teria sido intermediado por Benedito Oliveira, o Bené, empresário amigo de Pimentel. O governador nega as acusações. Agora, Fernando Pimentel será investigado na primeira instância. O ministro Herman Benjamin só tomou a decisão depois do STJ definir que crimes supostamente cometidos por governadores fora do mandato serão enviados para a justiça de primeiro grau. Os depoimentos das testemunhas, que já estavam sendo ouvidas no gabinete do ministro, serão encaminhados no pacote. Na Assembleia Legislativa de Minas, tramita um processo de impeachment contra o governador. O petista é acusado de atrasar repasses para o Legislativo, o Judiciário e as prefeituras mineiras, o que poderia ser configurado como crime de responsabilidade. Fernando Pimentel também nega esta acusação. Ele é pré-candidato à reeleição ao governo mineiro nas eleições deste ano. Presidente Michel Temer se encontrou fora da agenda oficial com o senador tucano Aécio Neves. Foi durante um jantar na casa do presidente da Câmara. Na foto, publicada pelo site Metrópolis, Michel Temer aparece ao lado de Rodrigo Maia ao deixar a residência oficial do presidente da Câmara logo depois do jantar. Ao fundo, surge o senador Aécio Neves, flagrado num descuido pela porta entreaberta. No encontro, fora das agendas oficiais dos presidentes da República e da Câmara, o assunto alegado foi política. E, nesse caso, possivelmente a formação de alianças para as eleições. No MDB de Temer, o pré-candidato é o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Mas o partido ensaia desistir dele para apoiar um aliado com mais chances. Já o DEM, que escolheu Rodrigo Maia, também conversa com outros partidos, entre eles o PDT de Ciro Gomes e o PSDB de Geraldo Alckmin. Estranha, pareceu a presença de Aécio Neves, supostamente articulando em nome do PSDB. É que o senador mineiro permanece isolado no partido, longe das negociações de campanha, desde que foi gravado pedindo 2 milhões de reais à Joesley Batista, da JBS Friboi. Nos bastidores, a informação é de que a conversa entre Aécio e Temer foi sobre um outro assunto. Ambos, que foram supostamente incriminados pela delação da JBS, estariam empenhados de forma conjunta para tentar anular provas. Estariam se valendo do fato de o ex-procurador da República, Marcelo Miller, ter sido indiciado no começo da semana, suspeito de ter ajudado Joesley Batista no acordo de delação premiada, quando ainda trabalhava no Ministério Público Federal. Para Temer e Aécio, a Polícia Federal reconhece que Miller fez jogo duplo, e por isso, eles estariam atuando para que as provas no acordo firmado com a Justiça não tenham validade. Segundo a investigação, não há indício de que Miller tenha orientado Joesley a gravar de forma clandestina o presidente da República, nem o tucano mineiro. A decisão sobre uma possível rescisão do acordo de delação caberia ao ministro do Supremo, Edson Fachin. A família do ex-deputado Rodrigo Rocha Louris, o homem da mala da JBS Friboi, manteve mais de 5 milhões de dólares numa conta na Suíça. A informação foi publicada no site Poder 360. A conta foi aberta em maio de 2014 e estava em nome de uma offshore que tem como beneficiário Rodrigo Costa da Rocha Louris e a mulher Vera Lília Santos da Rocha Louris, pais do deputado da mala Rodrigo Rocha Louris. De acordo com a defesa do ex-assessor especial do presidente Temer, o dinheiro tem origem lícita e foi declarado à Receita Federal e foi repatriado ao Brasil em 2016. A família Rocha Louris fez fortuna com merendas escolares. O pai do ex-deputado é fundador da empresa que fabrica as barras de cereais Nutri, no Paraná. De acordo com o site Poder 360, a companhia faturou em 2016 quase 296 milhões de reais. Nos governos do PT, participou do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que era vinculado à presidência da República. Hoje é integrante do Conselho Superior de Inovação e Competitividade da Fiesp. Já o filho, o ex-deputado Rocha Louris, chegou a ser preso. No entanto, agora está em prisão domiciliar. Ele foi flagrado correndo pelas ruas de São Paulo com uma mala com 500 mil reais da JBS Friboi. Para o Ministério Público, o montante é fruto de propina e teria como destinatário final o presidente Temer, o que o MDBista nega. Em Brasília, Rocha Louris é réu em duas ações penais, uma por corrupção envolvendo a mala da JBS e outra que investiga uma suposta organização criminosa formada por ex-deputados do MDB. Procuradoria-Geral da República disse que o presidente do PT, um deputado federal e um parlamentar, todos do mesmo partido, ameaçaram de morte uma testemunha. A informação consta na denúncia que foi apresentada esta semana ao Supremo. Para a Procuradoria-Geral da República, o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas, o deputado Eduardo da Fonte e o ex-deputado Márcio Junqueira tentaram obstruir investigações da Lava Jato. Segundo Raquel Dodd, os políticos atuaram para intimidar uma testemunha e forçá-la a trocar o depoimento. De acordo com o Ministério Público Federal, os parlamentares, além de ameaçar de morte a testemunha, deram dinheiro, pagaram despesas pessoais e prometeram cargos públicos e uma casa. Para a Procuradoria, o objetivo do grupo era que José Expedito Rodrigues Almeida, que foi secretário parlamentar e motorista dos políticos por quase 10 anos, desmentisse depoimentos que prestou em 2016 à Polícia Federal. A testemunha é considerada peça-chave para esclarecimentos de supostos crimes envolvendo o grupo do PP. No começo de abril, a Polícia Federal fez busca e apreensão no gabinete de Ciro Nogueira, no Senado, e de Eduardo da Fonte, na Câmara. A operação foi pedida pela PGR e aceita pelo ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato, no STF. O ex-deputado Márcio Junqueira foi preso em Brasília. Ele foi flagrado na chamada Ação Controlada da PF, entregando R$ 6 mil ao ex-assessor de Ciro Nogueira. A Procuradoria diz que o dinheiro serviria para comprar o silêncio da testemunha. A defesa do ex-parlamentar rebate. Alega que se tratava de uma ajuda financeira pessoal. Agora, a denúncia será analisada pela segunda turma do Supremo. Ainda não há previsão de quando a matéria entre em pauta do colegiado. O presidente do PP, Ciro Nogueira, e o deputado Eduardo da Fonte, negam as acusações. Hoje, às 11h30 da noite, o programa Hora do Voto recebe o governador de São Paulo, Márcio França, do PSB, pré-candidato ao governo. O programa é ancorado por Maria Lídia Flandoli e terá participação do comentarista de economia, Vinícius Torres Freire. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, homologou o acordo de delação que o ex-ministro Antônio Palocci fechou com a Polícia Federal. O conteúdo da colaboração, validada pelo desembargador João Pedro Gebraneto, relator da Lava Jato no TRF4, segue em sigilo. Mas Palocci teria entregue pessoas sem foro privilegiado. Antônio Palocci, ex-ministro dos governos Lula e Dilma, aguardava desde abril a aprovação do acordo pela Justiça. O ex-ministro está preso na superintendência da Polícia Federal de Curitiba desde setembro de 2016. Ele foi condenado pelo juiz Sérgio Moro em junho do ano passado a 12 anos de prisão por lavagem de dinheiro e corrupção passiva envolvendo a empreiteira Odebrecht e contratos de sondas com a Petrobras. O Ministério Público Federal emitiu um parecer contrário à homologação da delação. No entanto, na quarta-feira passada, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as Polícias Federal e Civil podem firmar acordos de delação premiada com investigados, mesmo sem a anuência do Ministério Público. Oito dos onze ministros do STF votaram neste sentido. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região não aceitou o recurso extraordinário da defesa do ex-presidente Lula contra a condenação de 12 anos e um mês por corrupção e lavagem de dinheiro no caso Triplex. Porém, aceitou o recurso especial. São recursos diferentes, mas se referem à mesma decisão. E por causa desta decisão do TRF4, o ministro do Supremo, Luiz Edson Fachin, determinou hoje o arquivamento do pedido de liberdade feito pela defesa do ex-presidente Lula. Fachin entendeu que com a rejeição do pedido para enviar recurso contra a condenação de Lula ao Supremo, a defesa foi prejudicada. O julgamento estava marcado para a próxima terça. Em delação premiada, ex-assessor de Sérgio Cabral, ex-governador do Rio, revela que uma lista com nomes de deputados que recebiam propina foi repassada durante a transição para o governo de Luiz Fernando Pezão. Durante seu segundo mandato como governador, Cabral ainda dava uma mesada de 900 mil reais ao então presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Paulo Melo, do MDB, que repassava a deputados para assegurar a base. Carlos Miranda disse que Sérgio Cabral dividia os valores recebidos principalmente da FETranspor com o presidente afastado da alerje, Jorge Pisciani, que também teria recebido de Cabral doações de campanha não declaradas. Juiz Marcelo Bretas condenou hoje o ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio, Jonas Lopes de Carvalho Júnior, a sete anos de prisão no processo da Operação Quinto do Ouro. Lopes foi condenado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa, no esquema que, segundo as investigações, funcionava ilegalmente no TCE do Rio. A pena está de acordo com a delação premiada fechada com a Procuradoria-Geral da República. As revelações foram decisivas para a operação da Polícia Federal em março de 2017, que levou cinco dos sete conselheiros do Tribunal de Contas do Rio à cadeia. Bem, agora vamos falar de Copa do Mundo, pois teve vitória sofrida do Brasil hoje no jogo contra a Costa Rica, mas, felizmente, suficiente para liderar o Grupo E. O placar foi 2x0, mas essa diferença não reflete o que foi a partida. Os gols só aconteceram nos acréscimos do jogo. Vamos aos lances da vitória brasileira. Em São Petersburgo, a primeira chegada perigosa foi da Costa Rica. Celso Borges aproveitou o cruzamento de Gamboa e quase abriu o placar. Do outro lado, Neymar recebeu bom passe de Felipe Coutinho, mas Navas saiu bem para evitar o gol brasileiro. Já no segundo tempo, Neymar não conseguiu aproveitar o cruzamento e a bola ficou com um goleiro da Costa Rica. A pressão brasileira quase deu resultado também na cabeçada de Gabriel Jesus e no chute de Felipe Coutinho. Neymar teve outra grande chance de gol no cruzamento de Paulinho, mas bateu para leve desvio de Navas. Em uma das poucas chegadas da Costa Rica, o zagueiro Miranda teve que se desdobrar por duas vezes para tentar afastar o perigo. A jogada terminou com marcação de impedimento após Alisson sair do gol. Aos 26, Neymar quase deixou dele raspando a trave. Minutos depois, foi tocado por Gonçalves, caiu na área e o pênalti foi marcado. Porém, avisado pela comunicação, o árbitro recorreu ao vídeo e depois de ver as imagens, voltou atrás da decisão. Aos 45, depois do toque de cabeça de Firmino, Gabriel Jesus não conseguiu dominar a bola, mas ela sobrou limpa para Felipe Coutinho, de bico, fazer 1x0 Brasil. A alegria foi tanta na beira do campo, que nem o técnico Tite conseguiu se manter de pé. E houve tempo para mais um. Após rápido contra-ataque, Douglas Costa mandou na medida para Neymar fechar a conta. Brasil 2, Costa Rica 0. E lágrimas do Camisa 10 após o apito final. Pelo grupo do Brasil, a Suíça levou a melhor sobre a Sérvia, em jogo bem disputado. De virada, os suíços assumiram a segunda colocação do grupo, com o mesmo número de pontos do Brasil, mas um gol a menos de salto. Já o jogo entre Islândia e Nigéria interessava demais para os argentinos. A Nigéria não decepcionou e ganhou da Islândia por 2x0, resultado que deixou os irmãos vivos na brega pela classificação. Veja os gols das partidas disputadas nesta tarde. Em Volvo Grado, Nigéria e Islândia disputaram a partida pelo grupo D. No início, quem dominou foi a Islândia, dando trabalho para o goleiro nigeriano. Nos primeiros minutos, Mousses puxou o contra-ataque e tocou para Ahmed Moussa na grande área, que dominou e mandou a bomba para abrir o placar. Aos 29, Moussa recebeu o lançamento, ganhou o de Arnasson e driblou o goleiro para fazer mais um gol. Nigéria a 2, Islândia a 0. Suíça e Sérvia jogaram pelo grupo E, o grupo do Brasil, em Kaliningrado. Os sérvios saíram na frente. Logo aos 4 minutos de jogo, Tadic cruzou e Mitrovic subiu mais alto que a zaga para tirar o zero do placar. Aos 6 minutos do segundo tempo, no contra-ataque suíço, Shakiri arriscou, a bola explodiu na zaga, Chaka pegou o rebote e acertou um belo chute para deixar tudo igual, 1 a 1. No fim do tempo regulamentar, veio a virada. Chaka lançou o Shakiri, que invadiu a área, tocou na saída do goleiro e definiu o marcador. Suíça a 2, Sérvia a 1. Com o jogo do Brasil em pleno horário comercial, o jeito para algumas empresas foi deixar o ambiente de trabalho um pouco mais colorido. A decoração verde e amarela ajudou para que os funcionários se transformassem em torcedores. Dia de jogo da seleção brasileira na Copa definitivamente não é um dia normal, nem mesmo numa empresa de tecnologia, com clientes espalhados por todo o país. A forma de manter o atendimento e os funcionários motivados foi convocá-los para assistir a partida no próprio local de trabalho, mas com algumas mudanças, é claro. Além da decoração em verde e amarelo, as camisas personalizadas, foi liberada a pintura no rosto e tem até uma manicure à disposição dos colaboradores. O pessoal hoje pediu mais verde, amarelo, azul, assim, cor da copa mesmo. Ela trouxe umas cores diferentes, né? Então a gente está entrando na torcida. Deste jeito, ninguém reclama de estar no trabalho. Você está com toda a empresa aqui curtindo, assistindo o jogo, se divertindo e também você está aqui de plantão, né? Caso aconteça alguma coisa, caso tenha alguma coisa, muita gente a gente consegue tocar também. Então acaba unindo, né? A diversão e a responsabilidade também aí do dia a dia. E basta o jogo contra a Costa Rica começar para o ambiente mudar de vez. A atenção é total à partida e palpites não faltam. Ricardo parecia prever algo de bom para a seleção de Tite. Eu estou com uma boa expectativa, cara. 2x0 para o Brasil, golzinho do Neymar aí para ele estrear, está valendo. As cornetadas no time também são contundentes. Afinal, todos aqui têm um pouco de técnico de futebol. Mas não é todo mundo aqui na empresa que pode largar tudo para acompanhar a partida. Esse setor aqui, por exemplo, é o setor de suporte, de atendimento ao cliente. Então eles estão assistindo ao jogo, mas muito focados com o trabalho. E até a comemoração é mais contida. Tem muito cliente que continua trabalhando durante o jogo, então a gente não pode parar o suporte, por exemplo, em a parte de TI. Mas eles também estão assistindo, tem uma TV ali para eles, com certeza eles vão aproveitar bastante. A recomendação é só não comemorar muito. É, ali o barulho é um pouquinho mais baixo, só. Um 0x0 sofrido no primeiro tempo. Eu espero que saia golado, porque a gente está sofrendo. Pelo menos um golzinho, porque está difícil. Gols mesmo, Jaqueline. Só no final, para matar a torcida do coração e deixar a festa na firma, completa. Agora, que venha a Sérvia. Em 2002, eu nem lembro, eu não ligava para a Copa, eu tinha, sei lá, sete, seis anos. Então eu quero muito para o Brasil ganhar e dessa vez estou sentindo que vai. A Organização das Nações Unidas pediu hoje que os Estados Unidos encontrem alternativas à detenção de crianças imigrantes. Para o Escritório de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, o governo Trump precisa reformular com urgência a política migratória americana. O presidente acusa o Congresso de maioria republicana de atrasar a votação da reforma do sistema de imigração por motivos políticos. O Departamento de Defesa afirmou que vai estudar como abrigar em bases militares as crianças imigrantes separadas dos pais na fronteira. Segundo o Pentágono, foram solicitadas 20 mil vagas temporárias. Quatro bases já foram visitadas para ver se é possível montar os abrigos. Os Estados Unidos têm sido criticados duramente no mundo todo por enjaularem crianças separadas de suas famílias. E mesmo com a atuação do Banco Central, o dólar fechou em alta hoje, cotado a R$ 3,78, uma alta de 0,5%. Como previsto, o dia hoje foi quente em todo o estado de São Paulo, inclusive aqui na capital. Mas agora faz 18 graus. E o que todo mundo quer saber, Gabriel, claro, é como será o tempo no final de semana. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para a gente. Ainda faz aquele friozinho da madrugada, mas esquenta a tarde e não há previsão de chuva nesse primeiro fim de semana do inverno. Olha só, nesse sábado teremos mínima de 13 e máxima tarde na casa dos 26 graus por aqui. No domingo, poucas mudanças. Os termômetros ficam ali entre 15 e 26 graus. E para começar a semana, tempo firme ainda, máxima prevista de 25 na segunda-feira. Bem, nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Boa noite e ótimo fim de semana. Boa noite, Gabriel. Até segunda. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Fica agora com o Ronifon do Todo-Céu. Até segunda. Hoje, 11h30 da noite, em Hora do Voto, confira a entrevista com Márcio França, pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PSB. Assista agora. Tudo seu. Márcio França, pré-candidato ao governo de São Paulo.